Oi amorinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim mostrar pra vocês como eu abro a minha fibra de forma fácil, super fácil inclusive e vou descomplicar a vida de vocês hoje, tá? Antes desse vídeo começar já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo Pois é, é isso mesmo que você ouviu, tá? Hoje eu vou te ensinar a abrir a fibra de forma correta, bem retinha pra deixar já prontinha pra aplicação e você economizar aí até uns 30 minutos na hora de aplicar, que eu sei que tem muito iniciante, que demora muito, principalmente nesse passo aqui Então eu já vou te ensinar pra você deixar a sua fibra bem certinha antes do atendimento, então vamos lá pra esse vídeo Você vai pegar aí a fibra que você tem, tá? Como identificar se a fibra é boa? É uma fibra brilhosa, macia, não pinica as mãos Mas eu aconselho você a usar luva, porque você pode desenvolver alergia, tá bom? Ó, essa daqui dá pra ver o brilho da fibra, ó, é uma fibra super macia, mas ela não pinica, tá? É importante você utilizar uma fibra que ela fique transparente, porque tem muita fibra no mercado que ela não fica transparente por nada, gente E isso atrapalha muito, tá? Na hora do atendimento e no resultado Então sempre pesquise marcas boas aí pra você tá comprando a sua fibra E hoje eu vou estar utilizando apenas um cartão, eu vou usar esse cartãozinho aqui que eu fiz pras minhas clientes E a fibra, gente, as únicas coisas que vocês vão usar E também vamos precisar de uma tesoura, tá? Eu vou usar essa daqui, você pode usar o que você tiver aí na sua casa, um cortador, um alicate de corte O que você tiver não tem problema Então vamos lá, eu vou tirar aqui esse nozinho É legal você sempre guardar a sua fibra bem amarradinha, tá, gente? Porque senão os filamentos acabam soltando e aí você acaba desperdiçando muita fibra Ó Então eu sempre venho dando uma penteada Venho organizando aqui, ó Pra ficar tudo bem certinho, tá? Você pode estar usando uma escova de dente aí também pra fazer esse passo, ó Pra auxiliar na hora de dar uma penteada Deixei a minha fibra toda alinhadinha Agora eu vou vir e cortar um pedaço com a minha tesoura Eu meço sempre assim, ó Nem muito grande, nem muito pequeno Porque se a cliente quiser um pouco menor Eu só vou e corto depois Mas se ela quiser grande, eu já tenho um bom tamanho pra fazer um alongamento grande É importante você segurar com os dois dedos, tá? Ó, eu prendo como se fosse uma pinça aqui em cima E aqui embaixo eu faço uma outra pinça Porque senão vai voar fibra pra todo lado E aí venho com a minha tesoura E corto a minha fibra Vocês repararam que aqui não ficou tão alinhadinho, né? Ficou um pouquinho, uma pontinha maior aqui Mas não tem problema, depois a gente consegue acertar Vou colocar aqui Apoiar aqui na minha superfície a minha fibra E aí já venho com o meu cartãozinho Nessa hora, o que que eu faço? Eu posiciono meu dedo em um dos lados Ó, com bastante firmeza, tá? Senão a minha fibra vai escapar E aí venho com o meu cartãozinho Como se eu tivesse penteando Só que ao mesmo tempo abrindo Obviamente que essa técnica Quanto mais você treinar, melhor você fica Então vai com calma aí, ó Vai penteando Não precisa de grosseria, tá? Não precisa colocar força Pra não quebrar a fibra Ó, tá vendo que eu abri e tá aparecendo o leque? Tem muita gente que usa a fibra dessa forma Em formato de leque Porém eu não gosto Tá? Eu gosto de aplicar a fibra bem retinha Porque eu acredito que em formato de leque Só me dá trabalho Então eu vou agora para o outro lado Ó, dei uma desprendida aqui, tá vendo? Porque a fibra ela é muito delicada Então qualquer coisa ela vai grudar Você pode fazer esse procedimento também Numa folha de papel, tá? Não tem problema E eu venho aqui dando uma arrumadinha, tá gente? Ó, vou segurar com força aqui do outro lado agora E vou alinhar bem retinho Gente, tive que trocar aqui, tá? A superfície Porque tava colando muito E acabou me atrapalhando Mas eu vou continuar aqui, ó Ó, pressiono E venho com o meu cartãozinho Às vezes acontece de sair alguns fiozinhos aqui, ó Como vocês estão vendo Mas é normal, tá? Tô mostrando a real aqui pra vocês, gente Seguro do outro lado E deixo bem alinhadinho E esse daqui é o suficiente Pra eu já fazer uma ótima aplicação A fibra não precisa ficar perfeita, tá? Mas ó, ela tá bem juntinha, tá vendo? Não tem buracos Então vai dar pra aplicar super bem Eu vou colocar na presilha agora E aí depois eu vou só acertar aqui onde tá tortinho E aí vocês me perguntam muito Como que eu coloco na presilha Eu gosto de usar essa daqui de acrílico Porque ela é bem apertadinha E aí eu só arrasto a fibra pro final da mesa E já pinço com a minha fibra Então já volto E aqui está, ó Prontinho a minha fibra Tá vendo que ficou um espacinho aqui, ó Mas esse daqui não tem problema Quando eu for colocar na unha da minha cliente Eu arrumo com palitinho E vai dar tudo certo Não vai me dar trabalho E esses pedacinhos que estão aqui pra fora Eu já venho com a minha tesoura E já arrumo Muito cuidado pra não bagunçar tudo de novo, tá gente? A fibra Se você ficar tentando deixar muito perfeito Você não vai conseguir Toda hora você vai bagunçar Então se a fibra já estiver assim, ó Na hora de você colocar na unha Você dá uma arrumadinha E já tá ótimo Você vai conseguir fazer um ótimo alongamento, tá? E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que ajude aí vocês na hora de abrir a fibra Eu já tenho vídeo aqui no canal Mostrando como abrir com um palito Que também eu gostava muito de abrir dessa forma Só que depois que eu aprendi a do cartãozinho Eu achei mais fácil Então comenta aqui pra mim qual método Que você acha mais fácil Pra poder abrir a nossa querida fibra Não esquece de deixar o meu like Se inscrever aqui no canal E me seguir lá no Instagram Que eu dou várias dicas por lá também E é isso Beijo e até o próximo vídeo Tchau